E aí pessoal, estamos aí na Jolino Preto aí, mostrando como é que tá a situação das obras aí. Tá ficando show da bola, ficando muito legal, gurizada, ó. A princípio, a partir de amanhã, eles começam a fazer as caixas aí, ó. Pra ficar boa rua aí, o pessoal transitar. E pessoal, vou deixar na descrição aí do vídeo aí, ó, nosso canal aí, se puder se inscrever aí, se puder compartilhar, se quiser deixar um comentário, que estão achando as obras aí, a gente agradece. Tá pessoal? Olha aí, tá ficando legal aí, ó, tá ficando show da bola aí, gurizada, ó. Resolveu os problemas do desalagamento aqui do Parque Pinheiro Machado. Mostrando pra vocês aí como é que tá ficando, ó. Muito show da bola, gurizada, ó. A chuva deu uma trégua aí pra gurizada aí. E a gurizada FZ aí tá trabalhando. Só não trabalha mais por causa da chuva, né? A chuva não ajuda também. Mas é isso aí. Com paciência vai ser resolvido os problemas do desalagamento aí. Tá pessoal? Não esquece aí, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Cidades e Bairros Vídeos. Eu vou deixar na descrição o link pra vocês aí. É só clicar ali, pessoal. Vocês vão entrar lá no canal lá e vão ver nossos vídeos. Se quiserem comentar, comente lá. Deixa um likezinho lá, deixa um orquêzinho lá pra nós. Pro canal crescer, tá pessoal? Um abraço, até mais.